Tu tinha falado que nem todas as mulheres experienciam um período de gravidez ali complicado, assim, o que diferencia uma mulher que vai experimentar um, experienciar um período complicado do que a outra, assim, sem ser fatores, vamos dizer, óbvios, né, vamos dizer tipo, ah, se ela tiver um problema de formação, alguma coisa assim, quais seriam as principais dificuldades psicológicas ou qual a dinâmica, assim, que torna uma gravidez difícil? É, pra começar, se a gestação foi desejada ou não, se ela foi planejada ou não, isso por si só já é um dificultador, né, se a mulher não tinha planos de ser mãe e de repente engravida, claro que vai ser muito mais difícil essa gestação do que uma gestação que foi planejada. O transcorrer da gestação, como você comentou, de não ter nenhum problema físico, né, ou alguma dificuldade pra lidar com a gestação, só que o ambiente em que essa mulher tá inserida durante a gestação vai fazer toda a diferença. O que que seria um ambiente bom, o que que seria um ambiente ruim? Um ambiente em que aquela gestação é validada, por quê? A gestação da mulher, antes dela ter barriga, por exemplo, da barriga aparecer, muitas vezes é negligenciada até pela sociedade. Se você vê uma mulher que tá gestante e ela não tem barriga, o cuidado que as pessoas direcionam pra ela é muito diferente de uma mulher que tá com barrigão. Ela é poupada, ela é mais cuidada, então vem alguém, ah, senta aqui, tá disponível, quer alguma coisa. Então essa validação da gestação muitas vezes demora pra vir pra uma mulher. E às vezes ela tá com dificuldade de aceitar a própria gestação, por inúmeros fatores. Até uma gestação não é igual a outra, né, a mulher pode mudar a forma como ela se vê, o ambiente no sentido dela tá trabalhando, não tá trabalhando, o parceiro tá afim ou não de ter aquele filho. Então tem vários fatores que influenciam o transcorrer da gestação em si. O fato de ter uma rede de apoio, de ter pessoas pra ouvi-la, porque a maternidade ela é uma experiência muito solitária. As pessoas muitas vezes não se atentam pra isso. Mas se você não tem uma amiga ou alguém que tá vivendo aquela mesma experiência, dificilmente quem tá ao teu redor vai entender o que você tá vivendo. Talvez, tipo, uma mãe, vó... Mesmo mãe e vó, elas viveram a maternidade em outro momento. As coisas eram muito diferentes. E eu observo que as mulheres, depois que passou um tempo da experiência da maternidade, é como se o cérebro deletasse aquela experiência, a parte negativa, a parte mais difícil, e focasse justamente nessa parte mais bonita, mais romântica. Eu acho que a gente faz isso com tudo, né? Contudo, até nosso cérebro é uma maneira dele de se proteger, né? Porque se a gente ficasse lembrando o tempo todo de coisas aversivas, seria muito mais difícil viver. Então, quando a gente tem um ambiente e pessoas que facilitem a gestação, é muito mais simples, porque você se sente acolhida, você tem espaço pra falar do que você tá sentindo. Então, isso é bem importante. Mas aí, eu penso, uma mãe, ela tem a capacidade de se preparar, de ler, de estudar. E como que ela pode levar isso daí pra família, pro ambiente dela, né? É complicado assim, né? Até porque nem sempre as pessoas estão dispostas a olhar pra isso. Mesmo a gestante que se prepara, que lê, que estuda, que quer entender um pouco mais dessa demanda, que já é raro isso, porque a maioria tem um foco muito maior nessa coisa de preparar o quartinho, de fazer o enxoval, de curtir essa outra parte da maternidade e acaba negligenciando esse preparo, mas da realidade da maternidade e das próprias mudanças físicas e psíquicas. Sim, fica, sei lá, escolhendo roupinha ao invés de pensar como eu vou educar meu filho, o que ele come até os seis meses, sei lá, eu não sei, velho. Isso, e até o que vai acontecer comigo, né? O que vai acontecer com o meu corpo em cada etapa, em cada mês, como que ele vai se transformar? Essas mudanças são esperadas? O que tá acontecendo comigo é normal ou não? Então, a mulher deixa pra olhar pra isso quando acontece. Quando vem, talvez, uma dificuldade. Ela não tá atenta a isso, na maioria das vezes, ao longo do processo gestacional. E a rede de apoios familiares, menos ainda. Então, é um desafio, muitas vezes, lidar com esses percalços que poderiam ser evitados se a gente olhasse pra experiência da maternidade com uma transparência maior. Olhando pros desafios e pra parte boa. E eu vejo que as mulheres têm uma certa resistência em olhar pros desafios. Muitas vezes elas até leem livros que falam de tudo, mas é como se elas dessem um zoom na parte que é mais interessante, que é mais agradável, e varressem um pouquinho pra debaixo do tapete os desafios, acreditando que com elas não vai acontecer daquele jeito. Então, o caso de mulheres que já têm um histórico de algum transtorno mental, mulheres que têm algum transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, obviamente, nesse período, elas vão precisar de um cuidado maior. Então, isso também costuma ser um desafio pra mulher, né? Quando já tem uma propensão a ter... Pode, eventualmente, até desencadear uma disfunção. Tipo, a mulher pode entrar em depressão por estar grávida, sei lá. Então, qualquer transtorno mental, ele vai ter causas multifatoriais. Então, uma situação específica não vai ocasionar um transtorno mental. Mas quando a gente tá falando de gestação, especialmente do período pós-parto, a gente não pode deixar de considerar os aspectos hormonais da mulher. Por isso que o período pós-parto é considerado o período de maior risco psiquiátrico pra uma mulher. O que que acontece? Durante a gestação, os hormônios da mulher, eles vão aumentando. Principalmente, o estrogênio, que é o hormônio sexual feminino, ele aumenta significativamente com mais força no segundo e no terceiro trimestre da gestação. Pra você ter uma ideia, esse hormônio, ele normalmente fica entre 300 e 400, o índice dele. E no período lá do terceiro trimestre, ele chega a 13, 14 mil. Então, esse aumento hormonal, ele é interessante no período gestacional, porque o estrogênio é um neuroprotetor. Então, por isso que as mulheres se sentem, na maioria das vezes, muito mais alegres, muito mais felizes no período gestacional. Meu Deus, como a biologia é incrível, né? Isso, ela prepara a mulher pra lidar com essa experiência. Eu ouço muitas vezes na clínica as mulheres falando, eu nunca tive um período tão feliz como quando eu estava grávida. Eu me sentia muito bem. Só que no momento do parto, esse hormônio cai abruptamente. E aí, por isso que o período pós-parto é considerado o período de maior risco psiquiátrico. Porque a mulher se sente, passa por inúmeras transformações físicas, psíquicas também, e ela precisa lidar com essa nova realidade, que como a gente comentou agora há pouco, na maioria das vezes ela não se preparou. Ela idealizou em sair da maternidade, o bebê com a roupinha que ela comprou, chegar em casa, naquele quartinho todo preparado. Cara, e por que será que acontece essa queda tão brusca assim? Eles poderiam, a biologia poderia ter se selecionado um pouco diferente assim, né? Eu... Existe até, talvez, algumas mulheres façam uma reposição ali hormonal, alguma coisa? Nem deve poder por causa da amamentação. O que acontece é que mulheres que já têm um caso de transtorno anterior, elas costumam, muitas vezes, usar medicação nesse período, porque já é previsível que elas podem ter algum transtorno de humor, por exemplo, nesse período, em razão da queda abrupta do hormônio. Mas a maioria das mulheres não vai fazer nenhum tipo de reposição, porém, é bem importante que elas saibam das possibilidades nessa fase, do que pode vir a acontecer. E essa ideia, essa concepção toda hormonal, é importante até a gente falar, porque muitas famílias não conseguem entender como aquela mulher foi pra maternidade feliz, motivada, animada, e dois, três dias depois ela tá em casa com o bebezinho e ela só chora. E aí... Pô, eu já não sabia disso aí, já tá quebrando minha ignorância aqui. E aí, esse desconhecimento sobre esse tema é muito comum. E aí, a mulher se sente muito penalizada e as pessoas que estão ao redor não sabem lidar. Então, elas perguntam, mas por que você tá chorando? Tá tudo bem? Você não queria ter um filho? Não era teu sonho? O teu bebê é saudável. E aí, começam a questionar essa mulher como se fosse responsabilidade dela aquilo que tá acontecendo. Mas, na verdade, é uma questão biológica, natural que isso vai acontecer. E esse aumento absurdo aí do hormônio é justamente pra proteger a mulher no período gestacional. No entanto, todo o processo que ela vive no parto, seja ele cesárea ou parto natural, acaba gerando essa oscilação também gigantesca do hormônio. O contraste, né? Isso. E aí, desorganiza também a mulher. E se uma mulher, por exemplo, tem um transtorno de humor, sei lá, alguma coisa assim, ela toma medicação, ela pode continuar tomando essa medicação durante a gravidez? Tipo, algumas devem interferir, assim, como é que é essa questão? Existem alguns medicamentos que são recomendados, tanto no período gestacional como no pós-parto. E isso é bem importante a gente falar, porque muitas mulheres deixam de buscar ajuda nessa fase pós-parto, quando os hormônios aí despencaram e elas estão suscetíveis a tantas mudanças, por acreditarem que se elas forem medicadas, elas não vão poder amamentar, por exemplo. Ou que não pode tomar medicação porque tá grávida. E existem, sim, fármacos que são adequados pra esse período, e no caso de pacientes que já têm algum transtorno, por exemplo, no caso do transtorno afetivo bipolar. É muito importante que exista um planejamento durante a gestação e o pós-parto com o psiquiatra da gestante, pra que eles avaliem juntos a importância da medicação. E muitas vezes é mais importante essa mulher abrir mão de amamentar e se manter medicada, se no caso dela a medicação melhor prescrita não puder conciliar, por exemplo, com a amamentação, do que amamentar. Porque os prejuízos que ela pode ter nessa fase são muito maiores do que amamentar a criança ou talvez nutrir a criança com fórmula ou tirar o leite. Então, essa questão da medicação tem muito mito em torno disso. Então, é fundamental que a mulher converse com o seu obstetra e tenha o acompanhamento do seu psiquiatra, tanto na gestação quanto no pós-parto, pra manejar isso de uma forma que preserve a saúde mental dela e especialmente pra que ela possa ser a mãe que ela almeja ser. Porque muitas vezes é frustrante a mulher idealizar um cenário e que na prática vai ser muito diferente. Mas e se for não só na amamentação, tipo, vamos pensar no bipolar, sei lá, toma lítio. Esses medicamentos normalmente podem ser mantidos durante a gravidez ou não? Alguns medicamentos podem, isso. E aí, o médico vai ter que avaliar. Nossa, deve ser uma loucura pra conseguir... Tanto que a orientação que a gente sempre dá pra um paciente, por exemplo, do transtorno bipolar, é que o acompanhamento com a gestante, especialmente na fase final e nas primeiras semanas de vida do bebê, seja semanal. Porque a gente vai precisar avaliar a dose da medicação, né? O psiquiatra vai avaliar a dose da medicação. Talvez tenha que fazer ajustes nesse período. E uma questão importante são os fatores ambientais nessa época. Porque a mulher, a nova mãe, ela é submetida a um ambiente que ela nunca experienciou antes. Então, no caso, por exemplo, de uma paciente bipolar, a privação de sono, a gente sabe, que é um dos principais gatilhos pra um episódio de alteração de humor. E aí, como que uma mãe que tá amamentando, por exemplo, não vai se submeter à privação de sono? Então, é fundamental nesse planejamento com o psiquiatra e até com a psicóloga que a mãe avalie o quão disposta ela tá a abrir mão, talvez, de amamentar, organizar, se ela tiver condições, obviamente, uma estrutura com a rede de apoio dela pra que, caso ela faça questão de amamentar, ela possa, por exemplo, tirar o leite durante o dia e outra pessoa, o pai ou alguém da rede de apoio, amamenta a criança durante a noite pra que ela possa dormir. Porque privação de sono, no caso de uma mãe bipolar, é algo que é muito mais difícil de administrar do que esse outro contexto. Então, assim, é caso a caso que deve ser avaliado, obviamente, vai depender que tipo de medicação essa mulher já usava antes de engravidar. Muitas mulheres que tem transtorno bipolar tem medo, inclusive, de engravidar porque o risco de ter um episódio de humor durante o pós-parto ele é maior pra uma mulher que tem transtorno bipolar do que em outro momento da vida dela. Caralho. É quase certo. A depressão, por exemplo, pós-parto, aumenta o risco de 50% no caso das mães que tem um transtorno bipolar. Nossa, velho. Então, é uma fase bastante complicada, mas com planejamento e com suporte adequado, a mulher pode, sim, atravessar esse período com muito mais qualidade e, inclusive, a medicação pode contribuir pra prevenir um episódio desse. Então, esse mito de que grávida e lactante não pode ser medicada, isso não é real. O que precisa é um profissional competente, exatamente, que conheça a história dessa mulher. Porque iniciar uma medicação nesse período vai ser muito mais difícil e muitas vezes nem vai ser recomendado. Então, o ideal é que a mulher tenha um planejamento e se programe pra isso com suporte adequado e que, infelizmente, a gente sabe que também não é acessível pra todas as mulheres. Tem muitas mães que descobrem o diagnóstico, né? Elas têm o diagnóstico no pós-parto. Porque é um período de muita oscilação hormonal e pode acabar manifestando dessa forma. Então, quando a mulher tem uma depressão pós-parto muito persistente, muito resistente, não responde às medicações, muitas vezes o caminho é avaliar se essa mulher não tem um transtorno afetivo bipolar. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve. Enquanto a gente tá aqui, tu tá apoiando a gente, daqui a pouco a gente tá com um milhão, tu vai falar que tu foi um dos primeiros, hein?